Bom, então eu sou a Amanda, né, eu sou mestrando em estudos linguísticos da UFMG, minha orientadora é a professora Thais Cristófago, e antes de começar eu queria agradecer a organização pela oportunidade de participar do evento, né, ainda mais para mim que estou no começo, né, dessa carreira acadêmica, e eu vou apresentar aqui um estudo, né, inicial, eu tenho resultados iniciais da minha pesquisa de mestrado. Bom, então o que eu estou investigando, né, eu investigo a redução da vogal alta anterior pretônica na sequência formada, né, por uma sibilante, mais uma vogal, seguida de uma consoante na sílaba seguinte, né, e essa consoante ela é sempre uma oclusiva. Então a gente tem aqui casos como antecipada, solicitante e adocicado. A gente assume que a redução, ela pode levar ao apagamento da vogal i, fazendo emergir encontros consonantais heterossilápicos no português. Então a gente tem aqui, né, os exemplos das palavras de cima, tem a vogal, né, com a vogal apagada. E aí a gente vai comparar esses encontros, né, que a gente denomina de emergente, com os encontros consonantais plenos do português. Então a gente compara, por exemplo, palavras como antecipado, né, sem o i, com palavras como respaldado. Então a gente tem aqui exemplo das vogais, desculpa, das palavras com os encontros consonantais plenos, né, respaldado, manifestante, pescado. Os objetivos, então, é investigar a redução da vogal alta anterior pretônica, em um contexto ainda não analisado no português. E como eu disse, comparar esses encontros consonantais heterossilápicos emergentes e plenos, por meio de uma análise das características acústicas desses dois encontros. Vou fazer aqui uma breve revisão, né, de literatura. Então a literatura, ela mostra que as vogais, elas são mais breves, né, as vogais altas são mais breves, quer dizer, mais vogais. E quando elas estão em posição átona, seja pré ou pós-tônica, elas tendem a enfraquecer em diversas línguas. E esse enfraquecimento das vogais altas, ele tende a ocorrer mais quando essas vogais, elas são adjacentes a uma consoante não voseada. E, além disso, os trabalhos também mostram que a sibilante, ela tende a alongar quando acontece o apagamento da vogal alta na mesma sílaba. E aí, trabalhos, né, que mostram essas características, é o da Leida Bisol com o Demirval da Hora, da Camila Leite, o do Ricardo, né, Napoleão de Souza, do Francisco Menezes e do Matheus Freitas. Então, eles mostram, né, essas três características aqui, né, que eu citei anteriormente. Então, para esse trabalho, a metodologia, né, que eu utilizei, esse trabalho, ele assume os princípios da fonologia de laboratório, e a investigação foi feita, então, experimentalmente, com dados de falantes do português brasileiro de Belo Horizonte. Então, como que eu selecionei essas palavras, né? Eu selecionei 62 palavras com as sequências com a vogal, né, então, palavras como solicitante, antecipado, e também palavras com os encontros consonantais plenos, né. E aí, eu denominei essas palavras com vogal, que podem apagar a vogal e surgir os encontros emergentes, de palavras teste. E as palavras com o encontro pleno, né, dessa sequência, eu denominei de palavras controle. Além dessas 62 palavras com essas duas sequências, né, eu também selecionei palavras distratoras. E todas essas palavras, elas foram selecionadas no Corpus Brasileiro do Sardim. Agora, sobre a montagem do experimento. Então, essas palavras, elas foram colocadas em frases, com o mesmo padrão sintático, e eu procurei colocar também o mesmo número de sílaba nas frases. E elas foram colocadas em ordem aleatória no PowerPoint, para que os falantes, né, pudessem ler. Aqui, eu tenho dois exemplos, né, na frase aqui de cima, em que a palavra destacada aqui é a palavra teste, e a palavra destacada da frase de baixo aqui, respaldado, é a palavra controle. A seleção dos participantes. Então, eu selecionei 16 participantes, 8 homens e 8 mulheres. A idade, eu não chequei, né, não foi uma variável, porque todos eram mais ou menos na mesma idade, eles tinham entre 20 e 28 anos. E ensino médio completo. A coleta de dados, né, eu fiz a gravação à distância, devido a essa situação que a gente está vivendo, né, de pandemia. Mas eu consegui uma qualidade muito boa dos áudios, conseguindo um aplicativo que ele coleta com uma taxa de amostragem boa, de 44 kHz, né, e ele salva no formato que eu precisava, né, para analisar no Prat. Então, os participantes, eles leram, né, eles foram instruídos por mim para ler as frases do PowerPoint e gravar o áudio, né, enquanto fazia a leitura. Aí, depois, né, para segmentar esses áudios, eles foram segmentados no Prat. E eu rodei um script, né, para analisar a duração da vogal, das palavras teste, e da sibilante de cada uma das palavras, tanto das palavras teste quanto das palavras controle. E a análise estatística foi feita no R. Na verdade, ainda está sendo feita, né, porque, como eu disse, eu ainda estou nessa fase de análise de dados. O referencial teórico utilizado aqui é a teoria de exemplares. E agora eu vou falar sobre os dados, né. Então, lembrando que, como eu disse, são resultados que eu ainda estou, né, analisando, então eu não tenho nada ainda muito aprofundado, mas são os dados que eu já tenho, né. Então, aqui é a organização de como que eu fiz a análise, que eu vou apresentar aqui. Primeiro, eu fiz uma análise categórica das palavras teste. Depois, eu fiz uma análise gradiente, dos dados em que tem a ocorrência da vogal, né, que não apagaram a vogal, e então não surgiu esse encontro consonantal emergente. E, por fim, que eu acho que é o mais relevante aqui, é essa análise comparativa entre os dois encontros consonantais, os emergentes e os plenos. Então, sobre a análise categórica. Primeiro, né, eu analisei se houve a ocorrência da vogal ou apagamento. Nessa figura aqui à esquerda, a gente tem um exemplo de uma vogal que ocorreu, que não foi apagada, numa palavra necessitada. Aqui, já do lado direito, a gente tem um exemplo de uma vogal apagada na mesma palavra necessitada. Então, a gente tem aqui o encontro, né, que eu denominei de emergente, para a mesma palavra. E aí, o que esses gráficos mostram, né, o primeiro gráfico aqui à esquerda, ele mostra a ocorrência ou apagamento da vogal i. Então, a gente percebe aqui que a vogal foi apagada, né, ela está ausente, em 33,1% dos dados. Isso mostra que o fenômeno, ele é emergente, né, ele está acontecendo na língua. E desses 33,1% dos dados, agora vindo aqui para o gráfico da direita, a gente analisou quando que surgiu, né, o encontro emergente, ou seja, quando a vogal estava ausente, esse encontro emergente surgiu, né. Por vozeamento da consoante seguinte, né, pelo vozeamento da oclusiva seguinte. E o que a gente percebe aqui, é que o contexto seguinte de ser vozeado, favoreceu o apagamento. Esse dado, né, a gente ficou um pouco surpreso, porque vai um pouco contra, né, o que a literatura tem mostrado. Mas como eu disse, como eu estou fazendo, né, eu ainda estou nesse começo da análise dos dados, a gente ainda não vai procurar entender melhor esses resultados. Agora, partindo para a análise gradiente dos dados, né, então, daqueles 66,9% dos dados que não aconteceu o apagamento da vogal, a gente extraiu a duração da vogal, também levando em consideração o contexto seguinte, né, o vozeamento da oclusiva seguinte. E aí, a gente tem aqui que a duração da vogal, ela é maior quando a consoante seguinte é desvaziada. O que também é um pouco, né, surpreendente em relação aos trabalhos anteriores. Mas é o dado que a gente tem por enquanto. E por último, né, que é a análise que eu acho que é a mais relevante aqui, para se discutir, que é a análise comparativa entre o encontro emergente e o encontro pleno. Então, aqui à esquerda, a gente tem um exemplo de um encontro emergente, né, de um sun mais um tan. Então, aqui houve o apagamento da vogal, né, essa vogal foi enfraquecida em palavras como, por exemplo, solicitante. E aqui, do lado direito, nós temos um encontro pleno, né, o mesmo encontro pleno, um sun mais um tan, só que um encontro, o mesmo encontro consonantal, desculpa, só que aqui pleno. Então, foi assim, né, são exemplos aqui dos dois tipos de encontro que eu encontrei nos meus dados. E o gráfico agora, né, eu vou falar sobre a duração das sibilantes para comparar esses dois tipos de encontro. Então, a gente tem aqui, né, nessa cor lilás, são as palavras teste, que são aquelas palavras, né, que apresentam a sequência SIC, e aí aqui, ela pode apagar, eu coloquei esse símbolo aqui só para diferenciar os dois encontros. Então, as palavras em lilás, né, são as palavras teste, que são aquelas que tem vogal e que pode apagar. Aqui do lado esquerdo é quando tem a vogal, né, quando a vogal está presente. E aqui do lado direito é quando a vogal foi apagada e aí surgiu o encontro emergente. E em verde, eu tenho aqui as sibilantes das palavras controle, né, que são as palavras que possuem esse encontro consonantal denominado pleno. Então, primeiro, né, fazendo uma análise aqui dos encontros emergentes e plenos, né, que são esses dois aqui na direita. A gente percebe que a duração da sibilante, ela é bem maior nas palavras teste, né, que são nas palavras que tem os encontros emergentes. E ela é menor, né, a duração da sibilante é significativamente menor nos encontros plenos. Então, a gente poderia pensar, né, que por serem encontros, né, que são transcritos foneticamente, da mesma forma, quando a gente transcreve, poderiam ser transcritos da mesma forma, apesar disso, eles se comportam de maneira diferente, né, se a gente analisar aqui a duração da sibilante. O que sugere que eles são categorizados de forma diferente. E, além disso, se a gente compara aqui agora, né, as palavras teste entre si, que são esses dois em lilás, a gente percebe que a duração da sibilante, ela não é significativa, né, não tem uma diferença significativa quando a vogal está presente e quando a vogal está ausente. O que mostra também, então, que apesar da vogal apagar, né, eles estão sendo categorizados ali juntos, né. E, por fim, né, considerações finais, não sei se eu posso chamar assim, né, porque eu ainda estou analisando os dados, mas para esse trabalho, fechando aqui, o que a gente pode dizer é que, embora os encontros consonantais emergentes possam ser transcritos da mesma forma que os plenos, né, com um sã, mas uma consoante seguinte, os dados sugerem que eles são categorizados de forma diferente. E aí, aqui eu busquei mostrar, né, essas duas categorias. Então, aqui nessa categoria lilás, a gente tem, por exemplo, a palavra necessitada, né, e aí esses tons, né, mais escuros, mais claros, para mostrar essa gradiência que pode acontecer desde uma vogal plena, podem ter vogais sendo enfraquecidas e reduzidas aqui, no meio desses exemplares, e até chegar à vogal apagada, né, e todos, e mesmo estando com a vogal plena ou sem a vogal, eles estão na mesma categoria. E diferente, né, dos encontros plenos, que eles vão estar categorizados em outra categoria. Bom, então, essas são as referências e muito obrigada. Muito obrigado, Amanda. Excelente trabalho, que eu já tive a oportunidade de ler. Nós temos várias perguntas, eu vou fazer só a primeira aqui, né, porque em função do tempo, do Dani Gonçalves, que apresentou hoje de manhã, ele perguntou qual aplicativo você utilizou para a gravação dos áudios de forma online, por favor. Foi um aplicativo gratuito, que eu encontrei, chama Easy Voice Recorder, ele tem tanto para Android quanto para o iPhone. Aí a pessoa consegue colocar a taxa de amostragem que você precisa, né, e você também consegue salvar em vários formatos. assim, não é o ideal, né, mas para o cenário que a gente está vivendo, os áudios ficaram bons, a Thais avaliou, ela também achou que ficou boa a qualidade dos áudios, deu para fazer análise bacana. Eu posso escrever aqui no chat o nome do... O Arley também fez uma pergunta semelhante e a outra pergunta é da Andressa, depois você pode ir lá responder textualmente, que eu acho melhor. Ela perguntou, você observou alguma diferença na proporção de apagamentos do SIC, quando essa consoante era alveolar, como Tardã, necessitada, versus consoante de outros pontos de articulação? Essa análise eu ainda não fiz, mas é algo a se considerar, sim, para a dissertação, né, eu não fiz essa análise ainda. Tá bom, então aí tem várias outras perguntas que as pessoas ainda estão escrevendo, e aí se você quiser ir lá olhar, ótimo. Então agora eu vou passar para a Laura, Laura pode tentar aí, senão eu vou apresentar aqui. Muito obrigada, Amanda. Obrigada. 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 Obrigada.